Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para um problema aplicando o Teorema de Pitágoras. Temos aqui esta situação e a gente deseja determinar o valor de x. Muito bem, a gente identifica aqui a presença de um triângulo retângulo. A gente nota pela presença aqui de um ângulo de 90 graus indicado por esse quadradinho, ok? Em oposição ao ângulo de 90 graus, a gente tem o maior lado do triângulo retângulo que a gente chama de hipotenusa. Os outros dois lados, os lados menores, cada um deles a gente chama de cateto. Muito bem, de acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Utilizando o Teorema de Pitágoras, nós seremos capazes de escrever uma equação, uma vez que a gente resolva a equação, a gente determina o valor de x e é isso que a gente vai fazer. Porém, antes eu gostaria de lembrar que eu sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. No final deste vídeo aqui, eu vou deixar um exercício cuja resolução eu gravei em vídeo e publiquei no meu perfil do Passei Direto. Confira! O link está na descrição e também no comentário fixado. Agora, vamos lá! De acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. A hipotenusa tem a sua medida indicada aqui por x mais 10, é isso que eu vou anotar bem aqui. A gente tem um cateto cuja medida está sendo indicada por x mais 2, aqui está, e o outro cateto tem a sua medida indicada por 20 unidades de comprimento, aqui está. Agora, vamos em frente. Aqui temos um produto notável, o quadrado da soma de dois termos. Isso corresponde ao quadrado do primeiro termo, neste caso, x², mais ainda 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, 2 vezes x é 2x, 2x vezes 10 é 20x, mais ainda o quadrado do segundo termo, 10² é igual a 100. Beleza? Aqui também temos um produto notável, temos o quadrado da soma de dois termos, isso corresponde ao quadrado do primeiro termo, isto é, x², mais ainda 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, neste caso, 2 vezes x é 2x, 2x vezes 2 é 4x, eu escrevo bem aqui, em seguida eu ainda vou escrever, mais o quadrado do segundo termo, 2² é 4. Bem aqui a gente tem 20², que é o mesmo que 20 vezes 20, isto é, é igual a 400. Perceba que a gente tem x² de um lado, e do outro lado da igualdade, a gente pode cancelar, a gente está subtraindo x² dos dois lados. Do lado esquerdo o que sobra é 20x mais 100, do lado direito a gente tem aqui 4x, porém, onde a gente tem 4 mais 400, eu já vou colocar o resultado, que é 404. Subtraindo 4x dos dois lados da igualdade, aqui ele some, sobra apenas 404, desse lado a gente tem 20x, subtraindo 4x, sobra só 16x. Subtraindo 100 unidades dos dois lados da equação, do lado esquerdo ele some, sobra só 16x. Subtraindo 100 do lado direito, 404 menos 100, resulta em 304. Agora, dividindo por 16 os dois lados da equação, do lado esquerdo, 16x dividido por 16 é apenas x, e do lado direito 304 dividido por 16 é igual a 19. Se você precisar, verifique. Sendo assim, x é igual a 19. Agora, observe o seguinte, já que x é igual a 19, esse lado aqui, a medida dele é 19 mais 10, isto é, 29 unidades de comprimento. já que x é igual a 19, esse lado aqui, a medida dele é x mais 2, então é 19 mais 2, é igual a 21 unidades de comprimento. A medida deste lado aqui já foi dada, ela vale 20 unidades de comprimento. Muito bem, repare agora que 29² é igual a 20² mais 21². O quadrado da medida da hipotenusa é igual a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Se você quiser, faça as continhas e verifique que esta igualdade é mesmo verdadeira. Então, neste problema aqui, x vale 19. Se você quiser continuar praticando, pause o vídeo e tente resolver este problema aqui. Qual que é o valor de x neste caso? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. Eu publiquei um vídeo no meu perfil do Passei Direto com uma resolução para este problema. O link está na descrição e no comentário fixado. Confira, eu sei que você vai gostar. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto